O soldado Anzulin possui quatro anos e seis meses de serviço na polícia militar e segundo o comandante da segunda companhia, o primeiro-tenente Harry Dallagnol, ele foi escolhido por ter iniciativas que fazem a diferença do dia a dia, sem contar que demonstra seriedade no cumprimento de sua missão e elevado grau de comprometimento com a causa da segurança pública. O homenageado possui inúmeros elogios por ocorrências que atendeu, desde apreensões de veículos roubados, interferência em situações de furtos e roubos, prisões por tráfico de drogas, apreensões de armas de fogo, entre outros trabalhos de combate ao crime, que geram resultados positivos e são reconhecidos pela sociedade. Eu me sinto muito agradecido e honrado de receber uma homenagem, um reconhecimento dos meus comandantes, o tenente Harry Dallagnol. É um prazer estar falando com a TV Beltrão e só tenho a dizer que sinto muito agradecido pelo reconhecimento do meu comandante, dos meus pares e dos meus companheiros de serviço. Participaram do evento policiais militares que prestam serviço em toda a área da segunda companhia, que é composta por sete municípios da região. Além do comandante da segunda companhia, esteve presente o primeiro tenente Flávio Rizzi, representando o comando do 21º Batalhão de Polícia Militar. O delegado-chefe da 60ª Delegacia Regional de Polícia, doutor Joselito Teixeira dos Santos, o presidente da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, Gelson Lidner, vereadora de Nova Prata de Iguaçu, Liev Tatiane Gruberanzulin, o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Consegue de Dois Vizinhos, doutor Pedro de Jesus Colasso, entre outras autoridades civis e militares.